Para conscientizar as crianças sobre os cuidados com o trânsito, alunos de uma escola particular em Governador Valadares tiveram uma aula diferente nessa quarta-feira. Foi dia de aprender de maneira lúdica com os agentes da Prefeitura. A reportagem está aqui, pode balançar. Os olhos atentos dos pequenos revelam curiosidades por um mundo não tão desconhecido. Se antes as placas de trânsito passavam despercebidas por esta turminha, agora elas ganharam sentido. É que hoje os alunos desta escola particular de Governador Valadares tiveram uma aula diferente sobre o trânsito. Os ensinamentos foram ministrados por agentes da Prefeitura. Mostrando para eles aquilo que alguns já sabem, alguns já conseguem até dizer para a gente, da sinalização, faixa de PDS, da responsabilidade. Mas hoje a gente está colocando um pouco de ênfase na sinalização que fica ao entorno do colégio. As placas, faixa de PDS, para que a criança possa desde cedo já entender aquilo ali e carregar essa mensagem, essa responsabilidade para o resto da vida, mostrando para o pai, mostrando para quem busca ela na escola. E no dia a dia aprendendo cada vez mais. Na Transitolândia, as crianças com bicicletas, patinetes e triciclos representaram os veículos. O objetivo é mostrar de forma lúdica as principais regras, placas ao entorno da escola, que todos fazem parte do trânsito. É um assunto mais do que obrigatório, né? O trânsito atinge a todos, então a criança tem que desenvolver essa responsabilidade social, né? Para manter a segurança dela, do pai, da mãe, do tio. Um dia essa criança vai ser uma adolescente, vai querer tirar a carteira. Então isso tem que vir desde cedo, uma semente que está sempre ali regando e dando seus frutos. Bons frutos. Um dos principais ensinamentos que as crianças aprendem aqui é como atravessar na faixa de pedestres. Ô Ana, tem que olhar se vem carro. Como é que faz para atravessar? Olhar para um lado e para o outro. Isso mesmo, segurar a criança pela mão, olhar para um lado e para o outro. Vamos atravessar? Sim. A turminha aprovou e vai replicar os conhecimentos no trânsito e em casa. Foi legal. Que tem que parar para o pedreço e passar na faixa. Que é para passar e olhar para os lados para ver se tem o carro para poder passar ou não. Você gostou? Gostei. Para a professora Milena, a iniciativa é importante para estimular o aprendizado e noções de cidadania. A escola é o lugar que forma o cidadão. É o meio em que a gente vai discutir vários temas, inclusive, tanto fundamental, trabalhar mesmo o trânsito. Que é onde a criança tem o momento de ir para o passeio, de ir para casa, como de vir para a escola. E a criança precisa entender que esse trânsito é um local coletivo. O ser coletivo, ele demanda regras. E essas regras são necessárias para a segurança dela, como de todos. Aplausos para todo o trabalho de educação, de conscientização. Ele é bem-vindo. Agora, muito bom esse trabalho feito com as crianças. Porque vai formar aquele usuário do trânsito de amanhã. Daqui a pouco essas crianças estarão aí tomando conta do nosso trânsito. E como criança também precisa estar ciente. Agora, aproveitando o ensejo, parabéns aos organizadores. E cá para nós, adultos, está faltando um pouquinho de educação entre a gente e adultos no trânsito aqui de Governador Valadares. Eu falo respeitosamente, como usuário da via. Eu falo como um pedestre que anda para lá e para cá nas ruas da cidade. Como motociclista, como ciclista, quase não ando de bike, mas eu sou ciclista também. E como motorista de automóvel. Muita gente nervosa no trânsito, não dá preferência, não respeita o pedestre, não respeita a sinalização semafórica. Nós outros estamos precisando, tanto quanto ou mais, aprender de trânsito com essas crianças aí. Mas parabéns aí aos agentes por essa iniciativa belíssima. Eu tenho amigos lá que trabalham no trânsito, um beijo no coração deles.